Apesar de não parecer, a tulipa é uma das flores mais fáceis que tem para a gente pintar. Ela é muito simples. Depois que a gente entende o formato da tulipa e as pétalas que estão por baixo, que estão por cima, aí fica muito fácil de fazer a pintura. Então, é um diagrama. Vamos desenhar aqui primeiro para vocês entenderem. Então, a tulipa tem um formato mais ou menos assim. Essa é a pétala que a gente está vendo por cima. Vamos pegar um desenho de uma tulipa? Porque aí eu vou mostrar para vocês direitinho como que a tulipa é. Então, peguei aqui a imagem de uma tulipa. Então, ela tem a pétala que está por cima, algumas pétalas que estão laterais e por trás dessa pétala frontal. E essas pétalas laterais, elas sempre estão dobradas, porque a gente está vendo. A tulipa, ela tem um formato assim, arredondado. Então, a gente vê a pétala frontal, as pétalas posteriores são as que estão por trás. E a gente vê as laterais aqui que elas vêm meio dobradas. Então, deixa eu desenhar, porque aí vai ficar mais fácil de visualizar. Então, nós temos a pétala frontal aqui, nós temos aqui algumas pétalas posteriores, que ficam por trás. Não são muitas, né, gente? A tulipa tem poucas pétalas. E aqui na lateral, ela tem duas que se fecham. Então, eu vou fazer a dobra dela aqui, ó. E aí, essa aqui é uma pétala lateral. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Vou fazer outra lateral aqui, pra vocês visualizarem. Então, aqui, ó, outra lateral. Como essa tá por cima da outra, eu não tô vendo a dobrinha dela. Quais são as pinceladas que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o amarelo primeiro e vou fazer essas pinceladas nesse sentido. Como essas pétalas estão dobradas aqui, essa barra que eu puxei do lado de cá, eu tenho que puxar ela aqui, dessa forma. Não é verdade? Aqui eu vou puxar dessa forma. E as de trás, eu só vou ver um pedacinho delas dessa forma. Então, é assim que a gente vai pincelar tudo. Aí, ela tem um cabo um pouco mais grosso e uma folha um pouco retorcida, que pode ter também uma dobra aqui na base. Então, vamos fazer umas juntos. Depois, eu vou mostrar a vocês, eu pintando o prato. Então, vamos lá. Algumas pinceladas, ó, bem soltas aqui. Meu pincel tá sujo de verde. Não era pra tá, mas vocês vão ver também que não tem muito problema. Aqui, eu tô usando o lemon yellow, da Florearte. As pinceladas daqui, laterais, eu já vou fazer nesse sentido, no sentido que eu desenhei. Nesse sentido, ó. As de trás, eu vou dar só uma sujadinha aqui atrás. Sujar um pouco com o amarelo e pronto. Agora, como eu fiz aqui uma tulipa bem grande, eu vou usar o mesmo pincel. O pincel que eu tô usando aqui é o 441516, da Condor. Aqui também tem um pouquinho de sujo de amarelo. E agora, eu vou vir com as cores Pink 35 e esse Pompadour da Florearte. O Pompadour da Florearte, ele é mais alaranjado. Então, ele é o M713 e o Pink 35 é o F804. Eu vou pincelar com o laranja e vou, na mesma hora que eu mergulho o pincel no laranja, eu passo um pouquinho no meu Pink também. E aí, eu vou fazer primeiro as pinceladas das pétalas posteriores. Estão vendo qual que é o movimento? Só esse, ó. E não fique pincelando demais, não. Pincelou, tampou, tá pronto. O grande erro é quando a gente fica pincelando, 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 porque aí a pétala vai ficando pesada. A tulipa, ela é muito suave. Ela é muito fluida, a tulipa. Então, a gente não pode ficar pincelando demais. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, molhar o pincel da mesma forma. E aqui nessa pétala, eu vou puxar nesse mesmo sentido, vou mostrar aqui, ó. Nesse mesmo sentido aqui, eu vou puxar as pinceladas com o púrpura e o alaranjado. E aí, vocês já vão ver que ela já dá um formato muito lindo. Só puxando mesmo as pinceladas. E aí, já não dá aquela ideia. Se eu quiser colocar um pouquinho aqui também, eu posso. Depois eu posso entrar com um pouquinho de verde aqui, porque o cabo, ele sempre dá uma coloração na parte inferior da pétala. A mesma coisa agora, eu vou fazer nas pétalas laterais. O mesmo movimento, só que essa pétala, vocês estão vendo ela de lado. Então, ela tá nessa direção. Eu tenho que puxar ela nessa direção. Esse, essa volta que eu tenho nessa pétala frontal, aqui ela tá, a gente tá vendo ela lateralmente. Então, eu tenho que fazer ela de dentro pra fora, ó. De dentro pra fora. E ela já me dá o shape, ela já me dá o formato da tulipa. Aqui também eu vou puxar um pouquinho. Vou colocar um pouco mais de amarelo. Como eu tô usando o mesmo pincel pra tudo, eu vou voltar a limpar o pincel, porque eu quero colocar um pouco mais de amarelo aqui. E tá pronta a minha tulipa, gente. Não mexe mais. A única coisa que eu vou fazer aqui agora, ó, é dar uma limpeza aqui pra acertar o formato dela. Pronta a minha tulipa. Não mexo mais. O cabo agora. Como essa tulipa tá muito grande, eu vou fazer com a mesma cor. Falei com vocês que eu ia puxar um pouquinho de verde aqui. Eu tô sentindo falta aqui de um formato um pouco mais arredondado. Então, eu vou limpar o pincel de novo. E vou arredondar a base dela aqui, ó. Vou dar mais umas pontinhas nela. Vou dar um pouco mais essa base. E a pétala aqui posterior. Eu não quero ficar mexendo muito, porque esse aqui era só um diagrama mesmo pra vocês verem. Mas eu resolvi pintar. Então, eu vou... Dar mais umas pontinhas nela ali. E aí, agora aqui, eu já puxo... Um pouquinho. E aí, agora aqui, eu já puxo... Um pouquinho do verde. E o cabo... Eu acho muito difícil puxar o cabo assim. Eu fico um pouco sem posição... Pra puxá-lo aqui nesse sentido. Eu gosto ou da esquerda pra direita... Que é a forma que a gente escreve. Então, eu... Eu tenho muita mais facilidade de puxar o pincel nesse sentido... Do que puxar o pincel assim. Então, eu viro um pouquinho o azulejo aqui, no caso. No meu caso, seria um prato, né? Mas eu viro o azulejo e puxo, então... Eu viro aqui... E agora, com o verde. Eu vou puxar a folha. Quanto mais contínua for a minha folha, mais bonita ela vai ficar. Então, essa folha, eu não posso interromper a pincelada no meio. Eu tenho que puxar a pincelada inteira. Aqui eu misturei um pouquinho de amarelo, que eu queria amarelar um pouco o verde. E toda vez que eu for voltar com a pincelada da folha, eu tenho que voltar lá em cima. Porque se eu voltar daqui, eu corto um pedaço da folha e não fica bonito. Então, eu tenho que voltar lá em cima e puxar a pincelada de novo. Ó, piquei aqui, estão vendo? Comecei aqui, não pode. Lá de cima até embaixo. Lá de cima até embaixo. Agora, eu vou fazer uma dobra dessa folha aqui. Vou pegar um verde mais escuro. E vou fazer uma dobra. Prontinho. Nossa tulipa tá pronta. E agora, vamos ver ela feita no prato. E agora, vamos ver ela. 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 E agora, vamos ver ela.